Fala aí pessoal beleza aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada vídeo hoje eu vou falar em vazamento mano temos cheio de vazamento hoje o dia não para o primeiro vazamento esse aqui vou mostrar para vocês que não para rapaziada primeiro vazamento aqui ó essas câmeras noturnas já foi encontrado dentro do game tá rapaziada ou seja certeza que tá para chegar lembra que mais cedo eu tinha gravado falado dos mapas noturno agora tá aí ó vai chegar uma câmera noturna com certeza deve ser o que tá para gameplay por trás aí tá rapaziada deixei até seguindo para vocês verem que esse mapa aí como você pode ver na gameplay ele usa essas máscaras bem top né rapaziada e com mais novidades para o nosso código mobile né quanto mais novidades melhor também tem outro aqui aqui ó vou mostrar aqui para vocês aqui aqui o novo mapa que vai chegar ó tem todos os modos que eles já vão chegar ó tem o teu modo 10 vezes 10 dominação hardpoint modo à noite é se destrói time fmatch vai chegar todos esses modos aí para nós e tô rapado nesse mapa cara que eles estão jogando o hype da season 12 tudo nele vamos ver agora já tem a máscara noturno mapa noturno vazou os três mapas né rapaziada não vai ser só esse e o nosso joguinho só crescendo né rapaziada não viu código mobile aí é o jogo que mais cresce e tá pau pau aí com o de console rapaziada vou mostrar aqui para vocês o mapa para quem não viu o vídeo mais cedo temos aí ó vai ter no crash na summit e no no hardware mano por top demais né rapaziada e eu não praticamente nunca joguei nem sei como é que é essa câmera mas eu sei que você tem que colocar ela para possuir enxergar a noite óbvio né aí a game play de fundo vocês conseguem ver mano eu achei mano top demais aí para novamente porque nessa season 11 eles falaram do modo noturno não chegou modo noturno nenhum acabou que só chegou aquele nevoeira né um a névoa né e não chegou mais nada então vamos ver se essa luz vai chegar e esse mapa tem tudo a ver né e como você pode ver na seguinte eu tenho uma que ele tira o óculos coloca o óculos hypado novamente se você tá repado deixa nos comentários como vocês acham que vai ser tá rapaziada acho que vai ser tipo um select que você pode ficar selecionando se colocar vai ter essa visão aí vai ter um pouco melhor mas ficar pouco turma né não também não vai ser 100% apelão né tem que ter o meu equilíbrio senão todo mundo é ousável e todo mundo e hypado né e lembrando fora esses mapas uma na summit pô adora a summit a crash e esse mapa vai ser o pioneiro né para trazer isso no cofre do último bar quando a gente vê que eles estão trazendo mais novidades né então isso aí 100% não é importante eles trazerem cada vez mais novidades não ficar naquela mesmo isso lembrando de cofre do último baile atualiza todo mês pô um jogo que pessoal tá pessoal tá vestido bastante ativismo tá de parabéns nele claro ele sempre eles erram né a sezão 11 e as 15 primeiros dias foi excelente depois eles largaram de lado mas o torcer é importante que o jogo tá crescendo cada vez mais e tá top lembrando que é só um ano mas de nosso jogo com dois três anos é esse vídeo bem rápido espero que tenham gostado quem gostou deixar aquele like se você não é isso que te inscreva no canal que ajuda demais tamo junto abraço do burgui e viu